Iniesta. E a falta tá marcada, pode ser a última jogada da partida. Gol! Gol de quem sabe bater na bola. Falta cobrada com categoria. Teve gol do Barcelona e eu quero ver o replay. Ele ajeitou a bola, olhou pro goleiro e marcou um lindo gol de falta. Cobrança perfeita. Pelo jeito esse é daqueles caras que fica treinando falta depois do treino. Olha lá, colocou a bola onde quis. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo.